Oi gente, mais um super vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é alguém vai te procurar imediatamente porque está louco ou louca por você. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Quero agradecer a todo mundo que vem compartilhando o vídeo, vem se inscrevendo no canal, gratidão a todos vocês, é muito bom ter vocês aqui diariamente. Bom, pessoal, participe da minha promoção de eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, todo mundo já sabe, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é essa minha, gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp de segunda a sexta, tá pessoal? Ao sábado só até meio-dia. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então não perca tempo, venha participar do meu canal. Garanto que você vai gostar. Nosso tema de hoje é uma pessoa está louco ou louca para te procurar e vai te procurar, tá pessoal? Vai te procurar e isso não demora. Traz para cá a sua energia, escolha a sua opção. A opção 1 é o cristal verde, a opção 2 é o cristal vermelho, a opção 3 é o cristal roxo. Primeiro eu vou ler para quem está afastada ou afastada da pessoa que ama, da pessoa que tem relacionamento sério. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá bom? Vamos dar início para você que escolheu o cristal da cor verde. Uma pessoa vai te procurar porque está louca ou louca por você. Vou ler primeiro para quem já teve relacionamento sério. Mentaliza a pessoa que você gosta, foca aí e vamos ver quem é essa pessoa e o que essa pessoa quer. Começamos com o 3 de copas. O 3 de copas fala que essa pessoa que vai te procurar, esse ser humano que está afastado de você, provavelmente te traiu, tá? Para algumas pessoas foi uma traição que levou à separação de vocês. Para outras pessoas foi uma traição, mas não foi com uma outra pessoa. Foi traição por algum segredo que essa pessoa quebrou. Fato é que essa pessoa hoje pensa demais em você, pensa em se comunicar com você. Muitos de vocês, algum triângulo amoroso, um quarteto ou um quinteto, algo aconteceu que levou à separação. Para quem não é, desconsidera. Eu tenho que colocar todas as alternativas aqui. Fato é que essa pessoa vai te procurar porque tem amor, tem desejo por você, sabe que errou, está arrependido ou arrependida, tem uma atração muito forte por você e quer superar esse problema aí, tá? Essa pessoa quer concluir essa procura. Essa pessoa quer vir atrás de você. É o que essa pessoa emana nesse momento, tá? O ser humano tem sentimentos por você aí. O 5 de copas fala que longe de você essa pessoa hoje está totalmente arrependido ou arrependida, como eu falei aqui para vocês, por alguma coisa que te fez. Que hoje se arrepende completamente. Ah, se arrepende tanto a ponto de querer te pedir desculpa, de querer se direcionar até você, para ver se você vai perdoar ele ou ela, tá? Então essa pessoa vibra essa energia forte aí de uma aproximação para uma provável desculpa que essa pessoa quer te pedir. O 4 de paus fala para a gente que essa pessoa vai te pedir desculpa, acreditando aí na estabilidade e em momentos melhores para você. Essa pessoa acredita que se se desculpar com você, vai vivenciar momentos felizes com você ainda. É uma pessoa que vibra uma energia muito forte dessa aproximação. Sim, vocês terminaram, se afastaram, estão bloqueados para a maioria de vocês. E hoje essa pessoa vê que esse é o pior caminho, tá? Essa pessoa quer e planeja voltar para a sua vida. Essa pessoa hoje fala para você. É uma pessoa que está mais com compreensão das coisas que aconteceram na vida de vocês. E isso leva para essa pessoa realmente um arrependimento grande por algo que te fez. O 10 de ouro fala que essa pessoa está com muita vontade de buscar você para ter essa reconciliação, para ter uma chance no amor com você. Chance de casamento, noivado, cada caso é um caso. Essa pessoa quer você novamente e vai lutar para ter esse início ou reinício. É um ser humano que ainda tem o desejo de colocar uma aliança no seu dedo, de ter um relacionamento sério, tá? Ou morar junto, ou casar novamente, ou ser noivo ou ser noiva. Essa pessoa quer viver uma grande oportunidade com você. E se você der algum tipo de sinal, essa pessoa vai agir para que essa aproximação aconteça, tá? Com rapidez. Ser humano tem muito desejo sexual, tem muita vontade de estar com você e vem em você um potencial incrível para que vocês possam vivenciar uma vida a dois juntos. A energia da mesa hoje é a energia de Exumirim. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia de Exumirim. Exumirim fala que essa pessoa vai ser sua, tá? Se você acredita, se você tem fé no Exumirim, essa tiragem é para você. Para você que quer um novo amor ou quer um novo amor, você já conhece essa pessoa ou está conhecendo. Bom, o Três de Copas fala o seguinte. Vou falar todas as situações aqui. Para quem é um triângulo amoroso, está ficando com essa pessoa de vez em quando, é um triângulo, um quateto, esse ser humano vai te procurar com uma decisão tomada. Decisão essa de te assumir e aparar com esse triângulo. Para quem não é triângulo, quateto nem quinteto, desconsidera. Você está conhecendo essa pessoa, se a pessoa está um pouco afastada ou afastada, se a pessoa vai te procurar sim, tá? Está louco ou louca de vontade. E esse ser humano vai te procurar já com uma decisão tomada. Se a pessoa está disposta ou disposta a se comunicar para poder investir em você, para poder deixar acontecer esse envolvimento entre vocês. É uma pessoa que, se não fizer isso agora, vai ficar com sentimento de culpa. Vai se arrepender depois. Essa pessoa não gosta de se arrepender. Por isso que vai investir em você para não perder mais tempo. Quatro de Paus fala de uma estabilidade que vocês vão ter de momentos felizes, tá? Celebrações e ocasiões inesperadas vão fazer o relacionamento de vocês irem de vento em culpa. Aqui fala que você que está vendo esse vídeo, você vai ter uma recompensa merecida depois de tanto esforço. Parece que você sempre quis ter um bom relacionamento e isso não vinha acontecendo, mas agora a espiritualidade te trazendo de presente essa pessoa e trazendo e fazendo com que seus planos dêem certo. Aonde a espiritualidade está finalizando os caminhos fechados no amor que você tinha, as tristezas, as barreiras, seu coração sendo curado. A espiritualidade fala que essa pessoa vai te procurar sim, já planeja, tem planos para relacionamento de vocês, está compreendendo o que está sentindo, o que quer e o que deseja, e essa pessoa hoje tem você como o ponto principal para focar na vida amorosa. Exu Mirim vem falando que essa pessoa aqui vai concretizar uma família com você. É uma pessoa que chega para somar na sua vida, essa pessoa chega para poder ter um relacionamento sério, para trazer uma conclusão na sua vida aonde você vai ter a estabilidade, você vai ter uma conclusão, vai ter a certeza que você vai viver um bom relacionamento com essa pessoa. Isso é logicamente se você resolver investir e parar com medo, né? Aqui fala de uma aliança verdadeira, de um compromisso sério, uma grande oportunidade na sua vida amorosa através dessa pessoa. Essa pessoa não está nos seus caminhos por acaso, a espiritualidade colocou essa pessoa nos seus caminhos com um propósito. Propósito esse de você ter felicidade, você vivenciar a felicidade, coisas que não aconteciam na sua vida amorosa há um bom tempo. Vem estabilidade, vem compromisso sério. Que o Chumirim manda te dizer aqui no cristal da cor verde. Eu sou o Cigano Igor. Vou revelar para você as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Vamos ver o que o Chumirim quer dizer para você. Vamos ver as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Temos a letra H. Temos a letra T. A letra U. Lembrando, é do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Mistal verde, a letra Y. Quarta letra, temos uma letra M. Quinta e última letrinha, a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar porque está louco ou louca de vontade de estar com você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do Exu Mirim na sua vida, esse Exu maravilhoso que ajuda mesmo, tá pessoal? Lembrando a vocês que é uma tiragem intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Você que escolheu o cristal vermelho, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O nosso tema é ele ou ela vai te procurar porque está louco ou louca de vontade de estar com você, vontade de te ver. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra quem quer novo amor. Cristal da cor vermelha. Essa pessoa que vai te procurar, que está decidida ou decidida, esse ser humano que está afastado ou afastado de você realmente está querendo te ver. Por quê? Porque essa pessoa hoje quer te seduzir, quer acabar com os conflitos, quer acabar com as discórdias. Esse ser humano hoje, mesmo longe de você, quer transformar essa situação. Por quê? Essa pessoa descobriu que te ama demais, tem uma paixão forte ainda, te vê de uma forma diferente e está disposto ou disposta a transformar essa situação. Situação é essa, pra você que está afastado ou afastada, está sem comunicação, não tem notícias. Esse ser humano quer acabar com isso. Se a pessoa realmente quer demonstrar pra você que quer uma reconciliação, vai te procurar sim, ofertando uma estabilidade, trazendo pra você uma realização pessoal. Através dessa comunicação que essa pessoa vai fazer, esse ser humano vai usar toda a criatividade, vai te fazer um convite. Convite esse pra vocês saírem aonde essa pessoa possivelmente vai se declarar pra você. Vai falar alguma coisa que vai te deixar muito feliz. Alguma coisa que vai te trazer uma grande estabilidade. Eu vejo uma energia boa fluindo entre vocês. Uma comunicação boa. Comunicação é essa que vai servir pra você ter certeza que essa pessoa ainda tem sentimentos por você. O Oito de Espadas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje tem um bloqueio no coração e está triste. Por quê? Está afastado ou afastada de você. Vai lutar pra poder se reaproximar de você, tendo como objetivo uma melhora da relação de vocês. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês não era pra ter acabado da forma que acabou. Essa pessoa acredita ainda numa unificação, numa união entre vocês. E vai agir com total clareza para poder trazer essa unificação pra sua vida. Esse ser humano tem sentimentos por você, está pensando em você. Não entende muito bem o que levou à separação. Essa pessoa acredita que sabe o que levou. Porém, quer sentar com você e conversar para poder trazer esclarecimento. Onde vocês possam realmente colocar as cartas na mesa e para que vocês possam entrar em uma sintonia de resolução dos obstáculos. Existe aqui uma energia de muito desejo. Essa pessoa vai se comunicar com você demonstrando atração, demonstrando carinho, demonstrando a sua importância na vida dele ou na vida dela. Esse ser humano, por mais afastado que tenha ficado, não te esqueceu um só minuto. tentou sim levar a vida dele ou a vida dela adiante. Não conseguiu. Deu tudo errado. Por isso, vai voltar e lutar pelo amor que ele acredita. Você é a alma dessa pessoa. Essa pessoa tem uma ligação forte com você e volta pra você. Essa pessoa entende que você é um presente de Deus. Muitas das coisas boas que aconteceu na vida dessa pessoa teve o seu dedo. Você é uma pessoa importante. E essa pessoa hoje reconhece isso. O 3 de Copas fala o seguinte. Na situação de vocês que houve uma traição, foi uma traição com a ajuda de um amigo ou uma amiga. Para quem não houve traição, desconsidera. Mas fato é, essa pessoa, se tiver que largar alguém pra ficar com você, vai fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa vê em você o único amor que ele ou ela teve na vida. Essa pessoa tem como conclusão um planejamento planejamento que traz ele ou ela até você. Com total importância na vida dele ou dela, você é uma pessoa que esse ser humano vai demonstrar ainda que tem amor e vai vir atrás de você. O que essa pessoa sente por você só cresce. Ao invés de acabar, pelo contrário, esse afastamento multiplicou o amor que essa pessoa tem por você. O 10 de Copas fala ainda que você ainda vai formar uma família com essa pessoa. Esse ser humano quer uma reconciliação pra recuperar a família que vocês tinham ou para até mesmo fazer uma nova família, né? Fazer o projeto da família que vocês tinham. Esse ser humano aqui vai te trazer alegria para vocês ainda. Vem um reencontro pra vocês é o que o Exumirim manda dizer. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar, ative a energia do Exumirim na sua vida. O 5 de Paus fala que essa pessoa fora da sua vida está levando a vida de forma errada, a vida dessa pessoa não está nada boa e vem atrás de você. É como se fosse uma praga que você tenha jogado ou um trabalho que você fez. Algumas pessoas aqui fizeram alguma coisa pra esse ser humano e essa pessoa não vive uma boa situação. Mas vai voltar por amor, tá? Essa foi a leitura pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Pra você que quer um novo amor já conhece essa pessoa ou está conhecendo essa pessoa vai te procurar essa pessoa vai demonstrar o que quer com você o que deseja, tá? Pensa muito em você loucamente. O 8 de Paus fala de um desejo que esse ser humano tem muito grande, tá? Um desejo sexual uma paixão forte. Essa pessoa tem como realização pessoal ter um relacionamento com você. Vai te ofertar estabilidade vai se declarar pra você vai te mandar mensagem algum tipo de notícia essa pessoa vai te dar falando de sentimentos ou te convidando pra sair. Quando vocês saírem essa pessoa vai se abrir pra você. É uma pessoa que tinha um pouco de bloqueio não está acostumado ou acostumada a se declarar ou a iniciar nada mas vai tomar as rédeas dessa situação porque não quer perder a oportunidade de ter um relacionamento com você. Vem o convite pra vocês saírem aonde essa pessoa vai demonstrar o desejo a vontade de tudo o que quer. Vem alegria vem alegria vem leveza na comunicação entre vocês. Eu vejo essa pessoa sonhando até com você ou é você que está sonhando com essa pessoa. Fato é que vem aí momentos de amor vem momentos aí de relacionamento sério vem relacionamento aí de conclusão. Pra você que vive um triângulo um quateto ou um quenteto com essa pessoa essa pessoa também está se apaixonando por você e a tendência é que você deixe de ser amante ou deixe de ser um triângulo um quateto ou um quinteto e vire relacionamento sério. Pra quem não é amante não é triângulo não é quateto não é quinteto não importa. Essa pessoa que tem amor por você vai demonstrar isso essa amizade vai virar um grande relacionamento. Relacionamento é esse o 10 de Copas fala relacionamento amoroso que vem com felicidade plenitudes e alegrias vocês são reencontro de outras vidas por isso vocês se encaixam tão bem. A espiritualidade falando que essa amizade não vai ficar só na amizade vem sorte vem relacionamento pra você e a espiritualidade termina aqui com o Xumirim falando não tenha medo e não deixe familiares ou amigos se meter na sua relação. Forte, forte, forte o Xumirim coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia do Xumirim na sua vida. Vou revelar pra vocês as possíveis 6 letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia pensa na pessoa e vamos ver. Primeira letra do possível nome sobrenome e apelido desse ser humano. Temos a letra I segunda letrinha a letra S terceira letrinha temos uma letra X quarta letra temos um D quinta letra um B sexta e última letra do nome sobrenome do apelido a letra W se você gostou compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like ou vai ficar solteiro solteiro até 2026 eu sou Cigano Igor opção 3 cristal roxo pessoal participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas 17 horas tá bom resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp então não perca tempo eu sou Cigano Igor cristal da cor roxa coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia do Exu Mirim na sua vida esse Exu maravilhoso pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa pra você que escolheu cristal roxo primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada ou já morou junto já foi noivo ou noiva bom depois eu vou ler pra quem quer novo amor damas de espada damas de espada fala o seguinte pessoal essa pessoa que está afastada ou afastada de você não aguenta mais ficar longe e vai vir uma grande virada essa pessoa que vai vir atrás de você vai se comunicar falando pra você que não está bem falando de problemas falando de arrependimentos a mira dessa pessoa está de cabeça pra baixo e esse ser humano agora vai agir com rapidez pra se comunicar com você essa pessoa entende que não está bem por causa de você essa pessoa sabe que tem dívidas com você sabe que não agiu corretamente está disposto ou disposta a te procurar buscar o acerto entre vocês esse ser humano aqui quer superar os obstáculos que afastam vocês hoje eu vejo essa pessoa eliminando a dúvida tendo coragem pra vir atrás de você e demonstrar que quer uma reconciliação reconciliação essa com o objetivo de ter um equilíbrio uma estabilidade de criar possibilidade essa pessoa vai te pedir uma segunda chance pra fazer as coisas diferentes vai demonstrar realmente que está diferente vai querer mudar essa forma que vocês estão se a pessoa quer se aproximar e demonstrar sentimentos o 4 de paus fala que essa pessoa tenha muito apego a você não te esquece de jeito nenhum por quê? porque te ama não adianta agiu sem pensar fez besteira mas te ama e não conseguiu te esquecer por quê? porque a felicidade dessa pessoa está em você então não adianta essa pessoa fazer o que fez tá? e vai ter que voltar atrás porque não tem felicidade vem atrás de você te oferecendo uma reconciliação e realmente depois de ter apanhado da vida essa pessoa vai demonstrar que mudou eu vejo essa pessoa querendo curar algum tipo de problema que teve com você essa pessoa vai querer esse envolvimento grande vai demonstrar uma amizade inicial e depois vai partir para uma nova etapa tentar te reconquistar existe amor vontade de ficar com você e essa pessoa vai te trazer algum tipo de novidade algum tipo de ajuda pode ser financeira pode ser psicológica pode ser algum tipo de situação essa pessoa vai te ajudar aí vem marcando algum tipo de encontro encontro esse que vai vir com declaração declaração essa que vai falar do que esse ser humano sente e vai estar sendo sincero vai estar sendo verdadeiro essa pessoa vai ser sim uma pessoa que vai te falar a verdade falo pra você ser humano algum tipo de notícia inesperada vai chegar pra você vindo dessa pessoa que vai te deixar muito alegre alguma coisa que você vai saber vai fazer total diferença pra você tomar sua decisão se perdoa ou não essa pessoa mas fato é que eu vejo você vibrando muitas felicidades aí ser humano vem atrás você vem nas suas mãos vem com clareza mental um reviravolta muito grande nessa situação de afastamento que vocês estavam vivendo esse um mirim agindo muito rápido ao seu favor trazendo esse ser humano nos seus pés pra você que quer um novo amor já conhece essa pessoa ou está conhecendo essa pessoa está louca ou louca pra te ver essa pessoa está louca ou louca pra falar com você vem uma conversa entre vocês conversa essa que essa pessoa vai te esclarecer o porquê que não não agiu ainda depois desse esclarecimento você vai sim pensar em dar uma chance pra ele para que esse relacionamento vire um relacionamento porque essa pessoa vai se dedicar a você e eu vejo o equilíbrio acontecendo e mágoas algum tipo de tristeza antiga sendo corado de você a insegurança passando e você investindo nessa relação com o equilíbrio relação a essa que começa uma relação sólida vem uma relação de uma amizade que vai virar amor amizade colorida amor esse ser humano te dando o valor que você merece se a pessoa já está se apegando a você ou já está apegado não te esquece de jeito nenhum e hoje te vê de uma maneira diferente se a pessoa te vê com um possível grande amor vai colocar uma aliança no seu dedo vocês vão iniciar um relacionamento sim vem celebrações vem novos momentos aí se a pessoa chega na sua vida amorosa demonstrando realmente uma grande vontade de ficar e trazendo para você uma grande felicidade se a pessoa chega na sua vida disposta ou disposta a renovar a sua vida amorosa renovação essa que você esperava e acreditava que pudesse acontecer e está chegando você vai ver a melhor fase da sua vida amorosa agora através de um ser humano que realmente vai fazer de tudo para poder te trazer felicidade se a pessoa vai trazer vai ofertar uma estabilidade na sua vida vai lutar para te agradar uma pessoa que chega com uma atitude de homem uma atitude de mulher verdadeira aonde vai te ganhar realmente pelos gestos diários que vai fazer essa pessoa que você está conhecendo que você conhece por mais que você não acredite vai ser o seu grande amor se assim você quiser se assim você permitir é que o Xumirim manda te dizer hoje nessa tiragem coloque três vezes o número sete é a palavra ativar ativa a energia do poderoso Xumirim na sua vida primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra temos a letra R segunda letra uma letra G terceira letra letra K quarta letra uma letra L do nome do sobrenome do apelido quinta letra uma letra Z sexta e última letrinha de hoje a letra C do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa eu sou o Cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like sua cambada de Exu eu desejo que você obtenha toda a prosperidade todo o sucesso que você obtenha sua cura e que você acredite que você é um ser humano especial para Deus se Deus colocou você nesse mundo botou você para ter felicidade prosperidade e amor se você crer coloque nos comentários eu creio gratidão do apelido do apelido e aí